O espaço deveria ser sinônimo de aprendizagem, mas a realidade é bem diferente. A sessão Braile, que funciona há 36 anos na Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, está cheia de problemas. Quem frequenta reclama da falta de estrutura. No local, existem quatro cabines onde os estudantes podem utilizar computadores que dão acesso a um programa específico para deficientes visuais. Mas o problema é que apenas um aparelho está funcionando. E aí a gente fica até com medo quando esse computador quer quebrar, como é que vai ficar a nossa situação aqui. A impressora em Braile também está quebrada há três semanas. E segundo os estudantes, um outro equipamento reserva está no conserto desde 2007. Há denúncias também sobre a falta de investimentos para renovar os equipamentos. Um exemplo é este computador, comprado em 1998. Cansados da precariedade dos serviços, os usuários enviaram em junho deste ano um documento para a direção do Centur, explicando os problemas. Depois de quase um mês, eles receberam a resposta, que não agradou aos usuários. Ele disse que o processo estava em licitação, que não seria assim tão simples, que tem toda uma burocracia. Mas o problema é que até agora nada foi feito. Cansados de tanto esperar, os estudantes dizem se sentir abandonados pelas autoridades. Isso para mim é lamentável, não só na qualidade de estudante, mas também pelas pessoas, pelos colegas que vêm aqui, pelas pessoas que vêm conhecer aqui a sessão. Tchau. 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 Obrigado.